Música Olá, muito bom dia você de casa, você que nos acompanha todos os dias pela TV Sim, canal 16, a partir de agora a Sim Comunidade para toda a região. Eu quero mandar um abraço especial para você que nos acompanha aí na sua casa, no seu trabalho, aonde quer que você esteja, tá? Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. Estamos falando em nome do Hospital Rio Doce, Rio Doce Saúde. Minha gente, hoje, aqui no nosso programa, preste muita atenção, porque hoje a gente vai estar falando sobre um problema que está se arrastando, inclusive até no Brasil. Fala-se muito o seguinte, que as pessoas esquecem muito rapidamente, né? A tragédia de Mariana, onde a Samarco despejou aí toneladas e toneladas de lama no nosso Rio Doce, destruiu o nosso rio, destruiu vários patrimônios de várias pessoas no município de Mariana, uma cidade histórica, linda do estado de Minas Gerais, né? E várias pessoas, vários pescadores estão sem poder pescar, porque o rio está contaminado, né? O rio está contaminado, ninguém pode trabalhar. E será que essas pessoas realmente, elas estão sem pescar? As pessoas não estão utilizando o rio para encher a barriga delas e dos seus familiares? Porque existe um acordo, foi assinado um acordo com a Samarco, só que menos de 5% dos pescadores estão recebendo, tá? Um tipo de uma indenização para que eles possam estar sobrevivendo, né? Através dessa ajuda da Samarco. Infelizmente, esse dinheiro não está chegando. Os pescadores vão bater um papo com o nosso repórter Cláudio Henrique e passar todas as informações de tudo que está acontecendo. Infelizmente, no nosso país, né? Onde as coisas, olha, é tudo muito moroso, muito lento. Ainda nada aconteceu com os diretores, com as pessoas responsáveis por essa empresa. Dia passado eu falei que muitas vezes a pessoa vai ali, né? Mata um passarinho, alguma coisa do tipo. Não que tenha que matar, está errado. Mas aí a pessoa vai presa, toma uma arma, enfim. E aí a gente vê uma tragédia dessa, onde 17 pessoas morreram, tem gente desaparecida, patrimônio de várias pessoas foram destruídas, vários animais morreram no Rio, no nosso Rio Doce. O nosso Rio Doce está morto e nada ainda foi feito para resolver o problema. E as punições que nós estamos esperando. Todos nós estamos esperando. Os brasileiros estão esperando as punições para as pessoas responsáveis por essa tragédia. Daqui a pouquinho, vocês vão conhecer a Brenda. Gente, a Brenda, ela não tem osso. É, ela não tem osso. Ela torce igual... Pega um pano, né? Minha amiga dona de casa, você que está acompanhando o programa, que limpa a sua casa aí, você pega o pano e torce. Nós vamos fazer isso com a Brenda. Hoje eu vou torcer a Brenda. Tá bom? Tem circo na cidade. Estreia hoje, né? Nesta sexta-feira. Estreia nesta sexta-feira, a partir das 8h30 da noite, no Parque de Exposições aqui do município. Atenção gurizada, atenção pessoal. Vamos curtir o circo, que o circo é muito gostoso, muito legal. E traz... Tem palhaço, tem trapezista, tem um homem lá que tem quatro pernas. Meu Deus! Duas! Já dá um trabalhão. Imagine quatro. Sentir dor nas quatro pernas. Meu Deus! Você vai acompanhar, tá? Hoje, logo mais, nesta sexta, nesta sexta, logo mais, a partir das 8h30 da noite, lá no Parque de Exposições. Tá bom? Quero mandar um alô especial pra você que está aniversariando, mas antes eu quero... Você que está aniversariando hoje, antes eu quero falar do Hospital Rio Doce, Rio Doce Saúde. Você precisa de um plano de saúde. Você quer o Hospital Rio Doce a seu inteiro dispor? Hã? Moleza, né? Rio Doce Saúde. É mais fácil, mais prático, é rápido. E detalhe, nós vamos atender você, é... Você da poltrona, você de casa, aí na sua residência. Tá bom? É muito fácil. Você liga lá pro hospital e pede a visita e o nosso pessoal do Rio Doce Saúde vão estar, ainda na sua casa, marcando uma visita e tal, te mostrando todo o plano, tudo que você precisa pra ter um plano de saúde de qualidade. Que atenda a todas as suas necessidades. O Hospital Rio Doce, a seu inteiro dispor, e uma rede de laboratórios, de clínicas, pra lhe atender com muito carinho. Quero mandar um alô especial pra você, que tá completando a Idade Nova, mas antes eu vou falar dos famosos, aqueles, né? Que estão sempre na mídia. O Martinho da Vila, completa 7.8. Falando no Martinho, tem uma música dele que fala, né? É devagar, é devagar, tudo sempre muito moroso. Grande cantor e compositor, Martinho da Vila, tá aí na tela, show de bola. Quero mandar um alô especial pra você de casa, que é a pessoa mais importante, tá? Que Deus esteja abençoando, dando vida, paz, saúde e alegria. Eu recebi aqui uma foto da Eduarda. A Eduarda mandou uma foto da mãe, a Maria Aparecida Reis, que está completando a Idade Nova. Olha só, mãe e filha, olha só que foto linda, né? São bonitas elas. A mamãe e a filha, a filha Eduarda, a Dona Maria Aparecida Reis, que hoje está fazendo aniversário. Ô, Dona Maria, traz pra mim aqui. Dona Maria, pode mandar o convite pra gente comer aquela carninha aí e tal? A minha produção vou levar. Só tem gente que come pouco aqui. É, só. Quero mandar um alô também pro seu Valdeci Muniz, que está completando hoje 68 anos, lá do querido Bairro Interlagos. Um abraço muito forte, muito gostoso pra vocês do Interlagos. A Michele Paulúcio Rebonato, completando 17 anos, também do bairro Interlagos. Galera do Face, vocês do Facebook, que interagem com a gente, que participa aqui do nosso programa, no lance do Hospital Rio Doce, a Gleici Mara Bada. Alô, Gleici Mara, um beijo super especial pra você. Deus que te abençoe, dando muita vida, paz, saúde e muita alegria pra você. A Gleici é lá de Rio Bananal, grande amiga minha. O Isaac Teixeira, grande Isaac, um abraço. A Mariana Balbino, Mariana. A Lana Almeida, olha só que foto bacana. A Fernanda Matede, Fernandinha. Lucimara Silva, Alô Lu. Também o Ailon Santos, Beto Batista, o Paulo César Barbosa, galera do Facebook aniversariando hoje. Eliette Santos, Lenice Pires, Vitor Silva, cadê o Vitão? Tá lá na tela. Também a Sandra Merezes e Marleison Souza. Olha só o cara com paletó, cheio de suparampampã. Você de casa que tá completando idade nova, parabéns. Que Deus te abençoe, dando muita vida, paz, saúde e muita alegria pra cada um de vocês. O nosso WhatsApp tá liberado, nós estamos online. É, você pode mandar a sua foto agora mesmo, que a gente quer mandar um alô pra você aqui no programa. 9-96-920-202. É rapidinho, é pá e bola, você manda e a gente manda aquele alô especial. Daqui a pouquinho eu tô de volta no segundo bloco. Hoje tem MC Alicim, que vai estar se apresentando logo mais à noite, tá? Lá no bairro Lagoa do Meio, vai ser show de bola e já já ele vai fazer um funkzinho bem gostoso. Aquele funk melody, né? Aquele mais light e tal, pra você que tá aí acompanhando, galera que se amarra no funk. Daqui a pouquinho, aqui no nosso programa. De volta aqui no Sim Comunidade, um lance do Rio Doce Saúde, o seu melhor plano de saúde. Essa garota é a Brenda. Me presta só um minutinho aqui. Tudo bom com você, Brenda? Tudo bem. Tudo jóia? Deixa eu te falar um negócio. Você vai me falar o seguinte, quantos anos você tem? Eu tenho 11. 11. Tem quanto tempo que você se torce toda assim? 5 anos. Já tem uns 5 anos que você... ou desde os 5 anos? 5 anos que eu fiquei fazendo isso. Ah, é? E não dói? Não. Não? Show de bola. Nós estamos aqui com o nosso chefão lá do... Gerente. O nosso gerente, nosso chefão lá de México. Circo de México. De México. O cara mexicano, coisa e tal. É o Alain. Alain. Alain, tudo bom, Alain? Tudo bem, graças a Deus. Tudo bem? Tudo certinho, tudo beleza? Bom dia a todos. Como é que é essa apresentação? Fala pra gente aqui, Alain. Como é que é a apresentação da Brenda? Como é que é esse lance aqui? Bom, esse é um show de contorcionismo. Que ela tem apenas 11 anos de idade. E começou desde pequenininha, desde os 5, 6 anos. E agora é um show de contorcionismo. Essa é uma das atracciones do circo, não? A jovem Brenda Engel. Falando em atração, gente. Eu ouvi dizer que tem um homem de 4 pernas lá, bicho. Temos também um mágico, mágico de 4 pernas. Você imagina, você ter dois, um par de sapato já é caro. Você ter dois par de sapato, a calça com 4, é brincadeira, gente. É muito bom. É muito bom, é um show muito bom. Tem palhaço. Tem palhaço, trapecista, acróbata, malabarista, mágicos. É um show de circo. Show de bola. Estreia hoje, 20 e 30. Nesta sexta-feira, às 20 e 30. Eu tenho dois pares, dois pares de ingressos. Dois ingressos. As duas primeiras pessoas que ligarem, eu vou dar um par de ingressos para você levar o namorado ou a namorada, ou o amiguinho ou a amiguinha. Dois pares de ingressos aqui para vocês. Então, pode ligar agora. Ligar não. Você pode mandar o seu zap aqui para a produção com o seu nome, telefone e bairro. As duas primeiras mensagens que chegaram no nosso zap. A gente vai estar passando os ingressos aqui, as contesias. Tá bom? Vamos ver a Brenda se apresentar. E aí, Alan, você vai falar como é que é o trabalho aqui dela. Vamos lá. Muito bem. Vamos, Brenda. Como é o primeiro exercício. Primeiro exercício. Ela ficou de pé. Um show de plasticidade. Pegou nós aqui no... Aí está. Olha só, cara. Pegou nós aqui no... De apenas 11 anos de idade. Um show de contorcionismo. Que que é isso, rapaz? Um show de técnica. Vamos lá. Mas uma parada de mano. Isso é só um aquecimento, galera. Um aquecimento. Um... Só para... Um pouquinho do show de... De esta grande artista. Esticar os músculos, né, Alan? Claro, para começar. Para começar. Um show de parada olímpica. Opa. Uma perfeita abertura. Aí está. Show de bola. Que que é isso, rapaz? Legal, legal. Uma vez mais. Aí está. Opa. Olha aí, olha. Um perfeito doblé. Bacana. Aí está. Bacana. Olha que bacana. Que legal. Eita, nós... Meu Deus. Sensacional. Isso é um pouquinho do que vocês vão ver no Circo de México, que estreia hoje às 20h30. Às 20h30 nesta sexta-feira. Oito e meia. Hoje tem o Circo na cidade. Vai ser no Parque de Exposições. No Parque de Exposições. Vocês não podem perder. De maneira nenhuma. O pessoal de casa, quem está acompanhando aí nesse instante, você pode mandar o seu zap 996-920-2002. As duas primeiras pessoas que mandar o zap, vai faturar um par de ingressos cada uma. Opa. Opa. Aí está. Isso, rapaz. Meu Deus. Realmente um show. Um show de controle do seu rismo. Ela tosse. Esta jovem artista. Aí. Fantástico. Brenda, estou sentindo a dor aqui. Eu estou sentindo a dor aqui, Brenda. Eita, nós. Pegou lá no finalzinho, lá do teto do nosso estúdio. Essa é a Brenda. Ela vai estar se apresentando nesta sexta-feira, a partir das oito e meia da noite, no Circo de México. Circo de México. Circo de México, que inclusive... Pode sentar, Brenda. Pode sentar aqui. Que inclusive até, pessoal de casa, você que está aí acompanhando o programa, o Circo de México vai ser às oito e meia. Você que está interessado, você que quer faturar aí, você que quer faturar os ingressos, eu tenho aqui dois pares de ingressos e as duas primeiras pessoas que mandarem o zap, vão poder curtir numa boa, levar um acompanhante, coisa e tal, tal e coisa. Alan, gostaria que você fizesse um convite para o pessoal de casa. Vamos fazer um convite para o pessoal de casa que está vendo este programa. Hoje, é nesta vez, tá? Hoje, às 20h30, tem alegria, tem circo. 20h30, sábado e domingo, dois espectáculos, 18h e 20h30. Curtíssima temporada do Circo de México, aqui em sua cidade. Venha você, traga toda a sua família para curtir este grande espectáculo. Hoje estreia 20h30. E atenção, porque as pessoas que conseguiram o convite que dão no carro de propaganda, vão pagar mais barato no circo. Tem desconto. Tem desconto no circo. É um circo popular para toda a família assistir. Tá legal? Muito obrigado. Eu quero agora falar, agora traz para essa câmera aqui agora, traz para essa, traz para essa daqui agora. Eu quero falar, traz para essa daqui, eu quero falar perto dessa menina aqui. Brenda, você vai estar se apresentando hoje no circo. Você quer mandar um alô para quem? Para quem você quiser. Para a mamãe, para o papai, quem está acompanhando o programa. Fala aí para nós. Para aquela câmera lá. Para quem você quer mandar um alô? Para a minha mãe. Qual o nome da sua mãe? Marta. Marta, beijo para você. Tá, obrigado pela audiência e pelo carinho. Para mais quem? É, para o meu pai. Qual o nome dele? Damião. Damião. Todo mundo trabalha no circo? Aham, trabalha. Todo mundo. Então tá bom. Obrigado pela sua apresentação no programa. Alain, brigadão. Prazer. Pessoal de casa, nós temos aqui um problema. Você vai continuar comigo aqui. Pessoal de casa, nós temos aqui um problema de... Foi assinado um termo com os pescadores e a Samarco, para que esses pescadores que vivem ao longo do Rio Doce, os pescadores aqui da Vila de Regência, recebessem uma ajuda devido a esse problema que aflinge aí já há mais de 60 dias o município de Linhares e tantos municípios ao longo do Rio Doce. Mas me parece que a coisa tá difícil. Os pescadores não estão recebendo, tá? E o pessoal tá passando aperto. Agora, a minha preocupação maior é o seguinte. Será que esses pescadores, eles não estão pescando, mesmo o rio contaminado? De repente, esse peixe pode fazer mal para a família deles, mas a gente sabe que ninguém vai ficar com fome. Será que... E a minha indagação é o seguinte. Por que que a Samarco não está pagando esse dinheiro aos pescadores? Que é um dinheiro, é um compromisso assumido, né? E compromisso tem que ser cumprido. Preste atenção nessa reportagem bem bacana que o Claudio Henrique, o nosso repórter, fez na Vila de Regência. Preste atenção. A amargura silenciosa que sofre o Rio Doce também é sentida por centenas de pescadores que dependiam exclusivamente do rio para o próprio sustento. Já são mais de três meses do maior desastre ambiental da história do país e a vida dessas pessoas a cada dia está mais difícil. Ah, tá ruim, né? Porque a situação tá precária, o dinheiro não tem pra poder se virar e a crise tá brava do rio que tá aí. A água pra pescar ninguém ainda pode pescar ainda, por causa do seguro defesa. E o que nós tirava sustento aí do Rio Doce, agora tirar como? Sem outra alternativa, os pescadores esperam a ajuda financeira prometida pela mineradora Samarco. O acordo foi assinado no Ministério Público do Trabalho em dezembro de 2015, mas a maioria dos pescadores continua sem o auxílio. Segundo a colônia de pescadores, são pelo menos 700 profissionais cadastrados à colônia aqui no município de Linhares, mas apenas 180 foram visitados pelas equipes de cadastramento até o momento. E desse total, só 5% conseguiram sacar o dinheiro até agora. Para os pescadores, um drama que parece não ter fim. Virando do jeito que pode, fazendo um biquinho dali, um biquinho dali, pra sobreviver, né? Porque não tem aonde se viver mais. Tudo caro, tudo caro. E como é que você vai viver? É, ainda tô aguardando, ainda queria a resposta, né? Porque a gente tá aqui, tá precisando, todo mundo tá precisando. Agora tem as aulas começando, a gente tá precisando de dinheiro pra comprar o material escolar, você entendeu? Aí vamos ver que queremos uma resposta, né? Nós entramos em contato com o funcionário de uma empresa contratada pra fazer a entrega dos cartões aos pescadores. Ele explicou como é feita essa distribuição. Se duas pessoas, um casal, são pescadores, então todos os dois têm direito ao benefício. Porém, o que que tá acontecendo? Ela manda o cartão de um primeiro e depois ela manda pra... Continua as entregas e depois ela manda pra outra pessoa da mesma família. Por exemplo, primeiro o marido e depois a esposa. Não vê os dois juntos, é isso? É, acontece, já aconteceu de vir. Mas geralmente ela está fazendo isso. Segundo ela, que ela quer atingir o maior número de pessoas e, por exemplo, em casos de necessidade de uma pessoa realmente estar precisando, já vai tirar do sufoco temporariamente. O presidente da colônia de pescadores disse que todos os dias, dezenas de pessoas procuram a entidade pra se queixar da demora no pagamento do auxílio financeiro. Ele fez um apelo aos responsáveis pela empresa. O apelo que eu faço a essa empresa é que eles assumem a responsabilidade, coloca mais gente na rua pra poder atender os nossos pescadores, porque a própria colônia tá aguentando de tanto pedir de informação, sem ter as informações pra dar ao pescador, e que eles assumem a responsabilidade deles. A minha maior preocupação, como eu já disse, é com as pessoas que estão inseridas nisso tudo, né? Porque os pescadores, os pescadores que hoje estão sofrendo, são aqueles que menos têm culpa nisso tudo. A culpa da lama tá lá não é deles, muito pelo contrário. Eles são vítimas e, infelizmente, ainda não estão sendo assistidos da maneira que deveria ser assistido. A gente espera, realmente, com essa reportagem, que a Samarco, ela tome a posição e que atenda essas pessoas com o carinho que eles merecem. Ao longo do Rio Doce, a gente sabe que tem muitos pescadores, muitas pessoas que viviam do rio e que agora estão na situação muito difícil. Atenção, Samarco. Bom, eu quero mandar um abraço muito especial para o João Vitor e a Eduarda Boni, lá no bairro Interlagos. Aquele alô especial. Olha lá. Eita, nós! Estão acompanhando o programa. Muito obrigado. Deus que abençoe vocês. Valeu, valeu, valeu. Show de bola. Gostei da produção aí pra dividir na tela. Bom, quem mandou pra gente aqui o zap e faturou par de ingressos pra curtir o circo? O Juquinha, lá do Jardim Laguna. Foi assim que ele colocou aqui. É o 99935 final 00 e a Laiane, do bairro Movelá, do 99808 final 97. Vocês faturaram par de ingressos, tá? Pra poder curtir aí o circo de México. Nesta sexta, a partir das 8h30 da noite, no Parque de Exposições. Quero mandar um beijão gostoso pra Brenda e todo o pessoal do circo. Bom, daqui a pouquinho, no próximo bloco, nós teremos as fotos do zap e vamos ter também o MC, o Alicim. Já, já é rapidinho. É pá e bola. O lance do Hospital Rio Doce, Rio Doce Saúde. O seu melhor plano de saúde. Show de bola de volta aqui no Sim Comunidade. Estou aqui com o MC, o Alicim. Tudo bom, Alicim? Tudo jóia? Tudo beleza? Beleza. Bom demais estar te recebendo aqui na emissora, cara. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Olha, hoje tem evento, galera que se amarra no funk e tal, o pessoal curtir. O funk do Alicim é aquele funk melody, né? É mais lentinho e tal. Isso, a gente mistura um pouco de tudo, mas faz uma bagunça legal. Maravilha. Show de bola. Bom, pessoal de casa, quem está acompanhando o programa, quero te pedir um espaçozinho pra me poder falar aqui do nosso pessoal aqui das fotos do zap. Quero mandar um alô especial pra galera que interage conosco, que manda suas fotos e tal. O Nicolas, lá do bairro de Paraná. Coloca na tela aí, o Nicolas. Coloca o Nicolas aí. Olha lá. Eita, nós. Show de bola. Alô, Nicolas. Um abraço muito especial pra você que está acompanhando o programa aí também. Glauciane e Arthur, do bairro Interlagos. Olha só que foto bacana lá do bairro Interlagos. O Júlio César, bairro Aviso. Alô, Júlio. Aquele abraço, cara. O Eric, Rio Bananal. Alô, galera de Rio Bananal. Muito obrigado pela audiência de vocês. A Márcia e o Johnny, do Rio Quartel. Também a Vanderleia e o Leonardo, do bairro Aviso. Alô, Léo. Tainara e Rafael, do Nova Esperança. Samuel, do bairro Planalto. Alô, Samuca. Um abraço especial. Também o Hilton e a Vitória, do bairro Movelar. Um abraço muito especial pra vocês. Obrigado pela audiência e pelo carinho. Pode trazer pra mim? Tá legal aqui, ó. Neste domingo, você não pode perder. Eu tenho aqui, olha, cartaz lá no bar do Vanini. Ali no barro Interlagos, ali próximo ao bar da Isabel. E Aron Dial, a partir das 18 horas, o pessoal que se amarra no forró. Tá aí, ó. Show de bola. E agora, vamos curtir aqui o MC Igualicim, trazendo um som gostoso. Galera que se amarra no funk, funk music. Tem um dançarino seu aqui que se apresenta? Tem sim, o WK. É o WK? Isso, diretamente de Vitória. Hoje tem evento, hoje tem evento, vai ser na Lagoa do E-mail? Fala o endereço pra gente. Sim, na Mata do Lago, a popular Matinha. Atenção, galera, na Mata do Lago. Hoje à noite, às 10 horas, vai ter MCTH, diretamente do Rio de Janeiro, atração principal. Juntamente comigo, DJ Osvaldo, DJ Caveirinha. A produção toda tá armada. Galerão, então, bicho? Tudo certo. Então, atenção, pessoal, tá todo mundo convidado, MC Ualicim e o... O MCTH. MCTH, que vai ser o cantor principal, a apresentação principal do MCTH. Vamos curtir o som? Simbora, vamos nós, sobe som. Chega pra cá, WK. MC Ualicim, simbora. Daquele jeitão hoje à noite. Show! Tá tranquilo daquele jeito, hein? O WK vai mandar pra geral hoje à noite. Vamos que vamos, assim, ó. Oi, tá tranquilo, oi, tá suave, oi, tá tranquilo, oi, tá suave, oi, tá tranquilo, oi, tá suave, tá tranquilo, tá? O WK que vai mandar, tá tranquilo, tá? Tá tranquilo, tá? Oi, tá tranquilo, tá suave, tá tranquilo, tá suave. Desse jeito, desse jeito. Osvaldo, manda o pontinho de hoje à noite. Hoje à noite, TH, 10 horas da noite. Só vem porque vai tá muito bom. Daquele jeito. Vamos lá, WK. Vidro, fumê, rolando vários testes. Sol no último volume, escutando o Felipe Rete. Do jeito que ela gosta, hoje eu tô marrento demais. Vai. O Osvaldo é sagaz, é o que te satisfaz. Várias danadinhas no contácio do pai. Várias danadinhas no contácio do pai. Várias danadinhas no contácio. Segura, Osvaldo. Daquele jeito, hoje à noite. Solta o pontinho. Amor, me liga. Vai tá muito bom. Brota e convoca, hoje à noite. 10 horas da noite, a mata do lago vai ferver. Só vem. É assim, ó. Oi, tem umas mina que é chata, mas de madrugada chora. Tem umas mina que é chata, mas de madrugada chora. Não tem ninguém pra eu ficar, vou ficar com essa... Não tem ninguém pra eu ficar, vou ficar com essa... Tem umas mina que é chata, mas de madrugada... Oi, tem umas mina que é chata, mas de madrugada chora. Não tem ninguém pra eu... Vou ficar com essa... Daquele jeitão, Renato. Show de bola, show de bola. Galera, chega aqui, chega aqui, dançarino. O cara se contorce. Meu Deus, o cara estica, que é uma beleza, bicho. O que que é? Dá uma apresentaçãozinha aí. Vai lá, vai lá, vai lá. Deixa aí. Vamos lá. Tem o seu, ó. Aquele pontinho, vamos lá. Show. Tem que mostrar a barriguinha. Vai, 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 vai. Olha a rapidez. Olha a rapidez. Show de bola, show de bola, show de bola. Minha gente, olha, nosso programa, a gente dá oportunidade para todas as massas, todas as adversidades de músicas que existem aqui no município. Nós já tivemos a oportunidade de trazer aqui o forró, nós já tivemos trazendo o pop. Aí os meninos do funk, do rock and roll, os meninos do funk, reggae, tivemos a oportunidade de trazer também a galera que se amarra aí no dance e tal. E a galera do funk ainda não havia se apresentado aqui no programa. E aí os meninos pedem, Renato, dá uma oportunidade para a gente. Hoje tem a apresentação, gostaria que você falasse para o pessoal convidando para a apresentação show de vocês. Tem um cara de Vitória que vai estar se apresentando. O dançarino, o WK de Vitória, do Rio de Janeiro, diretamente MCTH, confirmadíssimo. MCTH, show de bola. Sensação DJ Caveirinha, que faz parte da região. E o DJ Oswaldo, MC o Alicim daquele jeito. É gente nossa. E vai estar se apresentando também esse dançarino? Sim, com fé em Deus, tudo dando certo. Como é que é o nome dele? Dançarino WK. É o WK. WK que faz aquele show de bola, aquele show espetáculo para a gente aí. Vamos mexer mais um pouquinho? Tem como? Tem sim, vamos embora. Mandar mais um. Tem telefone de contato? O pessoal quiser levar para a casa deles e tal? Não é um aniversário? Quiser curtir vocês e tal? Como é que faz? Tem sim, é só para chegar com a produção. Já temos aí, já estão organizados os contatos da gente para eventos. Estará disponível também no site da Turecim, no Facebook. No nosso Facebook, atenção. Vamos colocar o telefone dos meninos no nosso Facebook, no Sim Comunidade. E também no Sim Comunidade 2, para você de casa poder curtir aí numa boa. Ah, Renatão, eu queria fazer um show, chamar os meninos para fazer aqui no meu aniversário. Enfim, da forma que você quiser, vai estar no nosso Facebook lá, tá bom? Quero agradecer a presença do MC, o Alicim, do nosso dançarino. Pessoal de casa, quem está acompanhando o programa, um ótimo final de semana. Muito obrigado. Deus que abençoe, dando vida, paz, saúde a cada um de vocês. Nessa segunda-feira, a partir das 10h45 da manhã, ao vivo para toda a região. Um grande abraço. Valeu. Vamos embora. Hoje à noite, mais de 700 pessoas já confirmaram presença. Então, vem para a Mata do Lago, porque vai dar tudo certo, com fé em Deus. Vamos embora, WK. Solta o som. Vem. Daquele jeitão. Hoje, tudo confirmado, tudo certo. Maneirinho. Vamos lá. Manda um passinho, Osvaldo. Manda um passinho para o dançarino WK, chamar as meninas. As meninas podem vir, porque vai estar certo, hein. WK, se apresenta e chama as meninas. Os amigos, convoca para a Mata do Lago. Missão Alicim. Vamos embora. Vai. É o WK que vai mandar isso daqui, tudo ao vivo. Fazendo no improvisado esse cara envolvido. Faz na hora, WK. Manda um passinho para ela. Faz a hora, WK. Manda um passinho para ela. Manda, 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 manda. Só para ela. Manda, 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 manda. Daquele jeitão, Mata do Lago. Vem porque vai estar tudo certo. Daquele jeitão assim, ó. Vai. 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 Comentou com as amigas que o Alicim é bom demais. Comentou com as amigas que o Renato é bom demais. Vai. É bom demais. Vai. É bom demais. Chefe é chefe, né, pai? Chefe é chefe, né, pai? Depois que nós pegar uma vez, a novinha pede mais. Chefe é chefe, né, pai? Chefe é chefe, né, pai? Depois que nós pegar uma vez, as novinhas pede mais. Daquele jeitão, pode vir Mata do Lago às 10 horas da noite MCTH, MCUALICI, WK Todo mundo, pode vir que tudo certo Obrigado